Mesmo diante de graves problemas que assolam o município, o tom do prefeito Mário Tricano em seus discursos após tomar posse foi de otimismo, prometendo dar solução às dificuldades que atribui aos governos anteriores, como os salários atrasados do funcionalismo público. Depois da cerimônia oficial, Tricano foi para o Palácio Tereza Cristina, onde ao lado de assessores, secretários e familiares, discursou mais uma vez. Em seguida, Tricano concedeu uma entrevista coletiva em seu gabinete. Risco de perder o mandato. Eu nunca tive dúvida, porque se eu tivesse dúvida lá atrás, eu não teria nem sido candidato. Eu tinha certeza absoluta da legitimidade da minha candidatura do novo mandato. Agora, dizer que eu estou ou não estou, que eu sou ou não sou, você da imprensa deve ter ouvido falar aí, no longo, pelo menos, desse último ano, que eu estava hoje, amanhã não estou, não estará mais, e vai sair depois da manhã, e não vai ser candidato, e não vai tomar posse, não vai ser diplomado, não vai ganhar. Eu dizia apenas o que eu digo, continuo dizendo, que quem viver, virá. E aqueles que diziam tudo isso, não sei como eles vão dizer para aqueles que os ouviam. Eu digo, quem viver, virá. Independente de se eliminar ou ser definitivo, eu tenho fé em Deus, acima de tudo. Até porque, porque o Todo-Poderoso, se não quisesse que eu fosse prefeito, tinha me impedido lá atrás de eu ser candidato, de eu ganhar a eleição, de eu ser diplomado, de eu ser empossado. E nesse Deus que eu acredito, que é o meu general, que comanda o meu exército, que eu tenho fé em Deus. Que o povo de Terezó precisa de um escolhido por Deus. E eu fui escolhido por ele, mas não falo isso demagogicamente. Eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus, que Deus me escolheu para ser o prefeito e conduzir o destino dessa cidade por pelo menos mais quatro anos. Sobre a ação no Tribunal Superior Eleitoral, sobre sua candidatura, Tricano afirmou estar tranquilo. Aumento de arrecadação. Vocês sabem muito bem que tem um banco que hoje presta serviço à prefeitura. Que o contrato dele termina daqui a uns quatro meses. Nós já estamos preparando de licitação para este ou outro banco participar da licitação. Isso gerará aí em torno de 10 a 15 milhões novos para o município. Nós temos um projeto, que nós vamos enviar para a Câmara também, às vezes até desagradando alguns, mas a minoria, que vai trazer alguns recursos novos para o município, que é uma lei que trata dos tributos dos cartórios da cidade. Os cartórios da cidade pagam muito pouco do muito que recebem. Empréstimos consignados. Tem outra coisa que me incomoda, é trabalho escravo. O que é trabalho escravo? É trabalhar para alguém que leva vantagem e não retribui nada. E sabe o que acontece? Tem um negócio chamado empréstimo consignado. Todos os banqueiros fazem, enriquecem, e o município leva o quê? Só o trabalho. A obrigação e a responsabilidade. Empréstimo consignado, os bancos não têm que cobrar mais ao contribuinte, ao funcionário. Ele tem que pagar ao município pelo trabalho que a gente tem de descontar e repassar para ele. Porque quando a gente desconta e não repassa, a gente está em curso o quê? Apropriação e débita. E eles não pagam nada? O caminho é mais ou menos esse. Existe uma porção de coisas aí a serem privatizadas, terceirizadas, que em cada contrato, terceirização e privatização, tem o lado da empresa, parceria pública e privada. E ela vai ter que pagar. Ela vai ter que pagar para enriquecer o nosso município, o nosso povo, a nossa prefeitura. Entendeu como são as coisas? Eu tenho uma listagem grande aí, mas estou dando as principais. Tem como. E eu pretendo trazer, no decorrer desse 2017, pelo menos extra-orçamentário, aí cerca de, se não mais, cerca de 20 milhões de reais para a prefeitura. Secretarias e cargos. Eu pretendo fazer algumas modificações, não é? São necessárias, mas que a gente não podia, debaixo de um vendaval, estar querendo consertar telhados. Certo? E quando eu digo isso, não é porque ninguém que faz parte do governo fazia nada errado, não. É porque vai haver adequação. Pessoas chegarão, pessoas mudarão de posição, mas todas continuarão fazendo parte do nosso hall de amigos e secretários. Eu, por exemplo, não estou aqui, mas eu estou autorizado, ele está com problema de ordem particular de família, de saúde, de família, e me pediu para eu liberá-lo, liberá-lo, para ele ser exonerado. O companheiro nosso, amigo, companheiro fiel, que caminhou com a gente esse tempo todo e antes também, o Costa Velho, secretário de Segurança. É evidente que vai mudar a secretária de Segurança. A gente ainda vai ver como que a gente vai fazer. A minha pretensão é sempre que puder, nesse momento difícil, pelo menos nos seis primeiros meses, quando eu puder ter um secretário respondendo interinamente por mais uma ou duas secretarias, a gente vai fazer para economizar. Entendeu? Eu acho que é assim que faz. mas eu não estou aqui para discutir, por exemplo, cargos que a OB tem, quantas diretorias o sindicato tem. Não passa por mim isso aí. Eu acho que cada um tem o que acha que precisa. E eu tenho os cargos comissionados, que são chamados cargos de confiança, que eu entendo o que eu preciso. Eu não vou discutir que o sindicato, os funcionários, tem sete diretores e eu só tenho dezenove secretários, não é? Se a gente fosse fazer um comparativo, a gente veria que, poxa, sete para um sindicato é muito mais do que dezenove para um município. Mas não cabe a mim discutir isso. O sindicato deve saber por que ele precisa de sete diretores. Eu, cabe a mim saber por que eu preciso dezessete, dezoito, dezenove secretários. O presidente da Câmara deve saber por que ele precisa tantos ou mais assessores, cada qual resolve da sua maneira. E eu caminho tranquilamente em parte com a minha consciência. Nós estamos fazendo o possível para resolver o problema. Só um dado, não é novo que saiu na imprensa há pouco tempo, mas é verdadeiro. Nessa crise que nós estamos passando, e eu falava no início que nós íamos superar a crise, mas não resolvemos. Mas nós estamos resolvendo. Nós economizamos no ano 2016, apesar dessa recessão, dessa dificuldade toda, o município de Teresópolis, talvez tenha sido o único no Brasil, economizou 30 milhões de reais. Pagamento de salários atrasados. O Tricano chegou em fevereiro, digamos assim, e pagou cerca de três folhas de pagamento. O Tricano, no final do ano, deve uma folha de pagamento mesmo. Vamos botar duas folhas de pagamento. O Tricano, se não tivesse pago três folhas de pagamento, teria dinheiro para pagar duas folhas, correto? Então, eu estou em dia com um funcionário. A Prefeitura tem débito. O Prefeito Maricu não está em dívida com a Prefeitura, com um funcionário. Primeiro. Segundo, para que as pessoas que não saibam, e não são obrigadas a saber, mas o orçamento prevê a recadação do IPTU. Está em ordem, na ordem, mais ou menos, de 15, vamos botar em números mais altos, 17 milhões por ano, podendo ser pago na primeira cota única, na segunda, ou até em 10 vezes. Então, esses 17 milhões, ele não vai entrar todo em janeiro. Mas a dívida da folha de pagamento está na ordem, mesmo que entrasse os 17 milhões em janeiro, a folha de pagamento está na ordem entre inativos, 13º, que falta ainda, em novembro. Está na ordem, 22 milhões. Então, seria imprudente da minha parte, até leviando, dizer que vou resolver o problema. Eu fiz uma proposta, agora, em uma reunião com o sindicato, e o sindicato vai levar para a apreciação da classe, onde, a princípio, a homem não tinha uma proposta para mim, eu ofereci uma proposta para eles, no balcão de negociação, que é normal. Eu ofereci, eu falei para eles, que em janeiro, nós vamos pagar o mês de dezembro, que é normal, não estou devendo, dezembro eu só vou devir a partir de 5 de janeiro, que nós vamos pagar o mês e passar a pagar os meses em dia. E que a dívida que sobrar, que eu não puder pagar antes de pagar dezembro, nós dividiríamos em 12 vezes. E eles levaram para a classe para ver o que é, em assembleia, o que decide. Eu acho que tem que haver lá uma conversa entre eles, sindicato e assembleia e decidir trazer para mim uma contraproposta.